Jornal da Diva Jornal da Diva Jornal da Diva Ser a perdada de sua vida O jogo está na hora hoje Que nasceu o pecado O furo colado revisa-comigo Eu quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar comigo Você é a mais bonita O pedaço da vida de felicidade Vem mata-loca Esmai do seu aquíro Feliz verdade Vem mata-loca de dia O mando de dia Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O juízo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo